Eu passo, bem junto ao passo Quando passei só da escola de samba Glória dos salas O salão e sua cama aos sentidos Dizemos que eu faço Quando trago meu traço Faço, não, graço O amor da morena maldita Uma louça do seu Quando passei só da sua dor Quando passei só da escola de samba Quando passei só da escola de samba Só do ódio, mato o amor Rode bem ao dia de paz Se alguém quer um caminho de amor Que me mude o espaço Vem no compasso Vem junto ao passo Do fascista da escola de samba Quando passei só da escola de samba